Olá amigos da Capital FM e internautas que acompanham o Preto do Branco pelo blog do Atero.com.br O ministro Brairo Maggi está encalacrado. Ele próprio admitiu ontem que o seu sentimento é de frustração, é de derrota. Ele não se lembrava disso, ele disse que não teve nenhuma relação com essa gente. Mas a verdade é que dois delatores da Odebrecht, o primeiro Patrício, é Patrício o nome dele? E o segundo Pedro Leão, disseram aos investigadores da Lava Jato que pagaram 12 milhões de reais de propina entre 2006 e 2007. Portanto, mais do que Caixa 2, o dinheiro foi para propina mesmo. Porque no início de 2007 não havia eleição. A argumentação do Brairo, que ele usa a argumentação em favor dele, é uma argumentação que ele e Pagô usam, é uma argumentação que desmonta tanto o argumento dele quanto o argumento de Pagô. Porque o que é que eles argumentam em defesa própria? De que, olha, o Éder Moraes não estava autorizado, não tinha autorização, não tinha prestígio. E lembrem-se, nessa época, em 2006, Éder era apenas presidente da MT Fomento. Dois pontos, é verdade. Dois pontos, e isso é pior para o Brairo. Como é que um presidente da MT Fomento, que não tinha todo esse trânsito no governo, iria garantir que a Odebrecht iria receber 50 milhões de reais? Porque os dois delatores, Patrício e Pedro Leão, eles argumentam exatamente o seguinte. Nós pagamos 12 milhões, estão aqui as datas, estão aqui os codinomes, estão aqui as planilhas. As planilhas hoje estão publicadas na página 8A do Jornal da Gazeta. Lá estão 12 milhões destinados ao Brairo Maggi, com o codinome de Caldo. Evidente que o Caldo é se referindo aí às famosas Sopa Maggi. Caldo Maggi, o Caldo da Galinha Azul. É se referindo a esse Caldo Maggi. Quer dizer, 12 milhões para o Caldo. 330 mil para o Edmilson. 330 mil para o João Virgínio. 330 mil para o Chico Lima. Está tudo lá na planilha. E os argumentos utilizados por Brairo e Pagô confirmam os delatores. O Pagô dizia, não, eles estiveram comigo em duas reuniões e eu disse que agora era com a Procuradoria do Estado. Pois bem, a Procuradoria está lá envolvida. Está lá envolvida recebendo propina. Um com o apelido de Carequinha e outro com o apelido de Manhoso. O Carequinha e o João Virgínio. O Manhoso e o Chico Lima. Outra situação que é desconfortável para o Brairo Maggi. Que é a seguinte. Essas obras foram realizadas em 96. Portanto, são recebimentos que eles tinham para receber em 1996. Ou foram realizadas antes de 96. O recebimento estava pronto para fazer em 96. Bom, em 96 era o governador de Mato Grosso, Dane de Oliveira. E também o Pagô usa aqui um argumento contra o Dante, que era um argumento canalha. Mais uma vez, canalha e mentiroso. Dizendo da questão da Caixa Preta, que as coisas que não estavam contabilizadas, etc e tal. Pois bem, se não estavam contabilizadas, como é que pagou? Por que é que pagou? E como é que um governo paga uma conta de 1996, 10 anos depois? Como é que o governo paga isso administrativamente? Qual que é o comportamento ético de qualquer governo? Olha, vocês têm isso para receber? Temos. Pois, entenda, você entra com a ação. O Estado vai se defender da ação. O que a justiça decidir, a gente vai pagar. Só que aí, vocês vão entrar na fila do precatório. Foi exatamente para evitar entrar na fila do precatório, que a Odebrecht aceitou pagar a propina de 12 milhões para o grupo político de Brairo Marge. Se isso aí não é indício, se isso aí não é prova, valha-me Deus, Nossa Senhora. Eu acho que dificilmente o Supremo Tribunal Federal, que ontem deu mais uma péssima notícia para o ministro Brairo Marge, porque esse tipo de investigação do Supremo geralmente demora de dois a três anos para concluir a investigação. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, reunida ontem com o ministro Fachin, relator da Lava Jato, resolveram apoiar o gabinete do Fachin e ampliar e criar uma força-tarefa para concluir as investigações. Isso significa dizer, pela análise dos comentaristas nacionais, que o Supremo quer se livrar disso até o final do ano. Para os políticos honestos, isso é muito bom, porque quem está citado equivocadamente na Lava Jato, vai ter a sua honra realizada, feita, denúncia, não aceita até o final do ano. Agora, aqueles que tiverem a denúncia aceita, evidente que estão numa situação complicada. Por quê? Porque ainda que queiram concorrer, eles não estarão ainda proibidos de concorrer, mas eles já o farão na condição de réus no Supremo Tribunal Federal. E sabendo que, mesmo se elegendo, eles rapidamente poderão ter o veredito da Suprema Corte do país. Portanto, é o seguinte, eu cansei de dizer neste microfone que o ministro Brairo Maggi era o melhor ministro do presidente Michel Temer. E acredito mesmo nisso. Mas, neste momento, ele perdeu as condições de continuar ministro. O melhor que ele tem a fazer por ele, pela carreira dele, é voltar para o Senado, organizar a sua defesa e deixar que o Brasil tenha um outro ministro da Agricultura. Porque não é bom. Na rodada de negociações internacionais, ele está lá na China conversando, olha, chegou aqui para negociar em nome do Brasil o ministro Brairo Maggi. Quem que é esse? Ah, não, é aquele que está sendo denunciado lá porque recebeu propina de 12 milhões na Lava Jato. É evidente que este assunto já é um assunto mundial. O que é muito ruim também para as empresas Maggi. Porque é o nome de Brairo Maggi que está, infelizmente, envolvido em toda essa situação. Mas não importa, felizmente ou infelizmente. A lei é dura, mas é lei. E que a lei seja aplicada.